Olá amigo do canal Swain Sports, estamos aqui no ginásio Idalina em São Caetano do Sul, onde você vai conferir aqui mais um jogo das quartas de final da Copa Gelol Universitário de Futsal. Isso mesmo, hoje quem vai jogar aqui vai ser a Fefisa contra a Engenharia Mauá. Fefisa que vem aí com as cores azul claro e também com os detalhes em azul marinho. E do outro lado a Engenharia Mauá, ali com a camisa listrada em branco e também nas cores vinho, calção branco, meia também listradas ali, jogadores reunidos, concentrados ali da Engenharia Mauá. E daqui vai sair o time que vencer, vai sair o adversário da Engenharia Mackenzie, que venceu a equipe da AIMB Morumbi por 7 a 0 no jogo anterior. Vamos ver aí quem vai ter mais sorte aí de vencer essa partida, quem vai jogar mais, né? E se classifica aí para a semifinal. Está tudo pronto ali, vai ajeitando. Ali é sua equipe, a equipe da Engenharia Mackenzie, ali os últimos detalhes. Da Engenharia Mauá, né? A Fefisa também. A Arquitragem conferindo ali também os últimos detalhes. E tudo pronto para o início da partida. Na já, a marca de quem é fera, corpo ideal, seu corpo nosso ideal. Cajiva, a bola oficial do Futsal Universitário Paulista. A equipe da Engenharia Mauá, tudo pronto para o início da partida. Quando apita o árbitro, começa aqui no ginásio Idalina. O jogo entre Engenharia Mauá e Fefisa. Esse grande jogo das quartas de final da Copa Gelal de Futsal Universitário. E aí, segura a bola ali na reta quarta. A equipe da Engenharia Mauá. Chegou por baixo lá o camisa 4, o Jefferson, da Fefisa. Aí, para sair para o jogo camisa 2, o Bruno. Está aí o Bruno, fez o toque ali atrás para o Gustavo Lima. Será que esse Gustavo Lima vai fazer tanto sucesso contra o outro do Luan? É, o Gustavo Lima é o popular poala ali, né, do time da Engenharia Mauá, né, tem o teu cabelo tão, teu cabelo tão diferenciado contra o outro, né. Só não é, só não é do mesmo estilo, né, do estilo, daquele estilo, opa, daquele estilo de, daquele estilo todo estiloso do Gustavo Lima. Estilo do Gustavo Lima, né, estilo do Arrocha e do Gustavo Lima, mas é tão estiloso quanto, né. E vamos ver aí o que o Gustavo Lima pode fazer, o Gustavo Lima e você ali no seu horário de manhã, no Idalina aqui. Você que não perde uma, né, do Gustavo Lima. É, eu não sou dos maiores fãs, né, eu sou o maior, sou mais fã do seu planejo de raiz, mas a molecada do Universitário é boa também, né. A molecada do Universitário, com toda a sua ajudia e alegria ali, pode ter seu sucesso, né. Vamos ver aí o que os universitários podem fazer aí na quadra. Essas equipes chegaram às quartas de final, através de, como, quem foi melhor, como é que foi? Então, a Fefisa foi a primeira colocada no seu grupo, a Fefisa que liderou o grupo, que tinha também comunicação Mackenzie, tinha a FECAP. A Fefisa fez uma campanha sólida, quatro vitórias em empate, mas a Fefisa teve uma campanha sólida e a Mauá que fez, tanto fez grandes jogos, como fez jogos decepcionantes, fez um jogo decepcionante pela tecnologia Mackenzie, mas nos grandes jogos, contra a Engenharia Mackenzie e contra a Ibi Morumbi, foi bem. Contra a Engenharia Mackenzie, empatou 2x2, mas estava vencendo por 2x0 e jogou melhor. E contra a Ibi Morumbi, venceu por 4x3, venceu jogando bem, venceu categoricamente. Quem vencer aí vai ser uma grande adversária para quem vede a Engenharia Mackenzie. Aí o Engenharia Mackenzie, coloca na bola aí, camisa 11, Gustavo Lima. Aí o Bruno. Chamou o Gustavo ali para jogar. Aí o Gustavo, vem ali por baixo o goleiro, camisa 12, goleiro, Bruno da equipe da Fefisa e toma a bola dele. Vai ajustando. Esse é o camisa 13, Gabriel. Ali tem o Rafael. Atrás. Pode também tocar, tocou para o Jefferson. Esse é o camisa 17, Gabriel Santos. Aí recuperou a bola, vai chegando, ele e a equipe da Engenharia Mackenzie recuperou a Fefisa. Vai descendo para o ataque o Rafael, toca puro baixo ali, tirou a bola. Não quis saber de brincadeira o Felipe. A bola é chegando para a direita, Paulo, né? Gabriel. Vai para o Jefferson. Ajeitou a bola. O goleiro Bruno. Vem para o ataque, tentava o passe ali. Recuperou, vai descendo o contra-ataque a equipe da Engenharia Mackenzie. Chegou o Bruno, tocou ali na bola. Puro baixo, tirou o goleiro. Do Bruno para o Bruno. Quase, quase o gol da Engenharia. E é o jogo da Mauá, né? O jogo da Mauá, o jogo de contra-ataque. É o jogo conhecido ali da Mauá. Agora pintou o chute para o gol, vem ali o bloqueio ali pelo Rafael. Esse é o jogo do que o técnico da Mauá, o Cleiton gosta. O jogo de contra-ataque é um jogo muito rápido da Mauá. Os jogadores da Mauá são muito rápidos e conseguem passar de uma quadra para outra em muito pouco tempo. E quase peguei o Bruno agora. Por enquanto, restando 16 minutos e 40 para o término desse primeiro tempo. Fefisa e Engenharia Mauá, 0 a 0. Apoio, apoio para trás. Deu uma dormida ali o Bruno. A bola bateu nele e saiu pela linha lateral em arremesso. Para a Fefisa. Corpo ideal, seu corpo, nosso ideal. Najá, a marca de quem é fera. Vai chegar no tempo, tirar o passe. Obertura. Vai! Vai! Vamos, porra! Domina. Gabriel. Chamou ali o Rafael. Gabriel. Do outro lado, lá ele tem o Gabriel Santos. Entre o oposto, Rafael! Rafael! Aí o chute, lançou ali na frente. Tentou o passe e segurou ali. Com tranquilidade, o goleiro da equipe do Engenharia Mauá. O goleiro, camisa 1, o André. Se lá no outro jogo tinha três Vítors, nesse aqui tem dois Gabriel na Fefisa. É, tem dois Gabriels, se não me engano, dois Rafaels na Fefisa também. É o nome de time dos homens repetidos, né? Mas o time da Fefisa, nomes repetidos à parte, é um time bastante interessante. É, tem nada pelo seu, nada pelo Ricardo Guarinon, aí o técnico da equipe de Sintanã. Aí o passe. O Engenharia Mauá. É o Gustavo Lima, também conhecido como Koala. Recebe a bola aí. Gustavo Koala. Ali ajeitou. Vai chegando a equipe. O Engenharia Mackenzie. Ela com a bola ali, era o camisa 10, Felipe Mota. Bruno. O Nota. Aí o Gustavo Lima. Fez um passe ali para o camisa 9, que é o Matheus, também conhecido como Huck. Será que o Matheus é conhecido como Huck pelo mesmo estilo de jogo do Huck da seleção brasileira? É, o Huck que é um jogador injustiçado, né? Mas é, talvez seja pelo mesmo estilo, pode ficar verde quando acorda também, qualquer coisa, né? Vamos ver aí o que... Se bem que ficar verde não é uma coisa muito boa nos dias de hoje, né? Mas vamos ver. Olha ali o goleiro, soltou a bola. Acabou tocando ali o Mota, sentiu ali a mão. O goleiro da equipe da Fefiz, o goleiro Bruno. Foi por baixo ali na maldade o Mota, hein? É, foi uma jogada mais rispida ali do Felipe Mota ali, né? O Bruno ali está recebendo atendimento agora, vai receber um gelauzinho na mão ali, mas... Lá vai dar tudo certo ali com o Bruno. Naja, a marca de quem é fera. Corpo ideal, seu corpo, nosso ideal. Cajiva, a bola oficial do futsal universitário paulista. Você é amigo do canal Suen Esportes, está conferindo aqui no ginásio Idalina, em São Caetano do Sul. Esse grande jogo pelas quartas de final da Copa Gelau Universitário. Entre Fefiz e Engenharia Mauá, que por enquanto, seguem aí em 0 a 0. Recebeu atendimento ali o goleiro Bruno, da equipe da Fefiz, já está de pé e pronto para o jogo. Aí entrou a camisa 7, Rafael. Esse é o Gabriel. O passe ali, o Mota bateu direto para o gol, direto para fora. O técnico Ricardo ali, da equipe de Engenharia Mauá, fica nervoso. Está ali para o time driblar mais, entrar na área. E agora tem posse de bola a equipe da Fefiza. Tentando o chute direto, chegou o camisa 10, o Matheus Mota. Colocar a bola ali pela linha lateral, arremesso. Para a Fefiza fazer. Tentou ali. Sai ali na cara do gol. O Rafael esticou a bola demais, saiu pela linha de fundo. Em tiro de meta. Para a equipe ali da Fefiza. Autorizado, o goleiro André. Aí o Mota com o Gustavo Lima. E aí o Bruninho aí. Também tocando na bola. Sentou o Gustavo Lima. Entrou o Wendel. Camisa 36. Mota. Ele tem aqui do outro lado. Camisa 9, Matheus. Aí o Bruninho. Tocou atrás e com o Wendel. Tentou o chute direto. A bola bateu ali no Gabriel. Saiu pela linha lateral. Wendel. Aí o Bruno. Do outro lado ele tem o Felipe Mota. Aí o Mota segura a bola. Tenta passar ali. Saiu com bola em tudo. E a arbitragem marcou. Arremesso ali para a equipe da Fefiza. Jogo truncado nesse começo. É, jogo truncado. As equipes estudam bastante, né? É, como é um jogo. São equipes que são equivalentes. As equipes que... Que se conhecem... Que conhecem bastante o jogo uma da outra, né? Que estudaram bastante o jogo uma da outra durante o campeonato. Então a equipe da Fefiza vai ficando um pouquinho mais com... Com a bola, que é característica dela e a Mauá. Vai esperando, vai guardando. E o jogo segue em 0 a 0. Entrou agora aí o camisa 18. O Jaime da equipe da Fefiza. Gabriel. Aí o Jaime. Tem um Wendel na marcação dele ali. Ele quis saber de brincadeira. Colocou pela linha de fundo. Pela linha lateral. O Jaime da equipe da Fefiza. Agora vai fazer a cobrança ali. Do lateral, o Bruninho. Aí o Felipe Mota. Vai tentando se aproximar ali da área. A equipe da Engenharia Mauá. Bruninho. Tentou o passe e não conseguiu. Foi bloqueado ali pelo Gabriel. Bola desviada. Sai ali pela linha de fundo. Com tranquilidade para o goleiro Bruno. Naja. A marca de quem é fera. Corpo ideal. Seu corpo nosso ideal. Aí segura a bola. Vai para o ataque ali. Chegou empurrando. Mandou seguir o jogo. Camisa 7, Rafael. Chute direto para o gol. Segura com tranquilidade ali o goleiro. André. Da Engenharia Mauá. Entrou aí o camisa 4. Corta ela, corta ela. Faz a entrada. Aproxima. Da Engenharia Mauá o Guilherme. Chute ali bloqueado. A bola vai. Adeus. Pela linha lateral. Ele vai contribuir a cima ainda para o segundo pau, né? Vai indo para o segundo. Está ali o Ricardo reclamando bastante. O técnico da Engenharia Mauá. Clayton. O técnico da Mauá ali que reclama bastante. Que corre bastante os jogadores, né? Vai cobrando aí até agora, rapaz. Vai cobrando aqui. Vai cobrando e o jogador aí o... O time da Mauá vai... Vai seguir nas ordens do treinador, né? Aí o Rafael tentou ali a posse de bola. Foi bloqueado pelo Wendel. Está marcada a falta aí para a Fefiza. Restando 10 minutos e meio para o término desse primeiro tempo aqui no ginásio Idalim em São Caetano do Sul. Fefiza Engenharia Mauá 0 a 0. E foi fazer uma graça. O Gabriel. Saiu com bola e tudo ali pela linha lateral. Aí o Felipe. Gustavo Lima. Passou a bola ali para o Wendel. Esse é o Guilherme. Para o Gustavo Lima. Do lado ali tem o Matheus. O Matheus que saiu com bola e tudo. Bom, bom. Ajusta a marcação. Jogo muito truncado nesse começo de primeiro tempo. Vai tentar sair para o ataque equipe da Fefiza. Rafael saiu ali na frente do gol. Saiu o goleiro, fez a cobertura. Tocou na bola o goleiro André. A bola saiu pela linha ali de fundo. Em escanteio. Para a equipe da Fefiza. Chute no meio. Tentou ali chutar a bola. Não conseguiu o Rafael. Aí o Gabriel puxou. O Matheus recuperou. Por baixo. Tira ali. A bola sobra lá atrás para o Wendel. Aí o Gustavo Lima. Fez o passe ali atrás. Tentou o cruzamento. Mas bloqueou ali o cruzamento o Jaime. E a posse de bola fica aí com o Engenharia Mauá. Continua na troca de passe. Filtra. Aí o Wendel com o Felipe. Matheus. Camisa 9. Matheus. A Gustavo Lima levantou a bola ali. Foi muito forçada. Saiu pela linha lateral. Em arremesso para a equipe da Fefiza. Nesse jogo parece que não vamos ter muitos gols não. O jogo é bastante estudado. Talvez tenha mais gols. Olha só. O lance de cabeça. O Gabriel ali vai para fora. Primeiro grande lance. Primeiro bom lance ali. Gabriel. Acabou de ser para fora. Mas talvez tenha mais gols. O futsal é... O futsal é... É imprevisível por isso. Saiu 1x0. O outro equipe mete o goleiro linha. Pode sair mais gols. Mas a partida é bastante estudada. A disputada até a final parece que vai ser assim. Aí o Wendel ali de lado. Para o Matheus. Aí o chute. Agora passou perto do gol. Mas vai para fora. Swing Sports aqui. Nascem os campeões. Matheus. Do lado tem o Gustavo Lima. Passou o pé na bola. Aí o Wendel. Matheus. Gustavo Lima. Wendel chutou para o gol. Bem o goleiro Bruno. Espalma a bola para fora. Vai chegando o Engenharia Mauá para o ataque. Agora entrou o Camisa. 49. Diego. Olha o chute. De cabeça. A bola vai para fora. Arruma. Grande lance aí do Wendel. Boa cabeçada. Para a equipe da Engenharia Mauá. É o Bidu. 49. Diego. Da equipe da Engenharia Mauá. Chute do Rafael. A defesa do goleiro. A bola voltou. Vai sair para o jogo agora Engenharia Mauá. Toque no meio para o Wendel. Passou ali o Gustavo Lima. O toque era para ele. A bola bateu na bola. Detrave falou que foi. Bola na mão. Portanto. Segue o jogo. Tempo. Tempo. Tempo, caralho. Tempo. 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 Repedi o tempo ali. O técnico Clayton. Da equipe da Engenharia Mauá. Restando aí sete minutos para o término desse primeiro tempo. O jogo está bem amarrado. Mas a equipe teve algumas boas oportunidades durante o jogo. O Clayton agora vai tentar soltar mais. Deve ter percebido algumas brechas no time da Fefizer. Para tentar achar o gol. Para tentar achar o gol que vai ser. Quem fizer o primeiro gol nessa partida aí vai dar um grande passo para ir para as semifinais. O Gustavo Lima está jogando bem. Será que no final da partida ele vai cantar? É. Toma que não. Se for a música do original, né? E o número 18 ali da Fefizer só... 18 é o Jaime. Então o Jaime da Fefizer tem o cabelo do Gustavo Lima do original, né? Deve ter tomado do número 11 aí o Jaime o cabelo do Koala, né? Se fizesse uma fusão ali, talvez daria uma música do Gustavo Lima. Pois é. Você está conferindo aqui, amigo do canal Swing Sports. Esse grande jogo da quartas de final da Copa Geló Universitário de Futsal. Entre Fefiz e Engenharia Mauá. Por enquanto, gastando aí 7 minutos para o término deste primeiro tempo. O jogo segue em 0 a 0. Swing Sports é a que nascem os campeões. Agora, após o bate-papo, todos já estão de volta. Segue com a posse de bola a equipe da Engenharia. O chute ali do Gustavo Lima. A bola vai para fora. O jogador ali da Fefiza caído. Vai receber o atendimento. E quando tem atendimento, tem que ter o quê? Luan Araújo. Tem que ter gelol, né? Para tentar resolver, né? Vamos ver o... Aconteceu ali com o gelador da Fefiza, mas tem que ter o gelolzinho ali para... Para passar um gelolzinho ali no tornozão, está tudo certo ali. Passa um gelolzinho ali e já está... Vai correr, vai correr mais que no Zenbolt, quando tiver o gelol. Naja, a marca de quem é fera. Corpo ideal, seu corpo, nosso ideal. Cajiva, a bola oficial do Futsal Universitário Paulista. Está ali o goleiro Bruno da equipe da Fefiza. Ele que sentiu um pouco da mão, está sentindo ali. E agora quem ficou contundido ali foi o camisa 4, o Jefferson da equipe da Fefiza, que foi substituído aí na partida. Olha o chute para o gol, chute direto para fora. Chute forte ali do camisa 9, o Lucas da Fefiza. Gustavo Lima. Tinha feito ali o toque para o camisa 12, o Renan, esse que está com a bola aí. Tocou a bola na frente, caiu ali, no ataque. O jogador Diego, e a arbitragem mandou seguir o lance, disse que não houve nada. Ali recebendo as orientações, o Gustavo Lima, do técnico Clayton. Estão conversando ali na linha lateral com os seus jogadores. Está chegando para o ataque, Fefiza, chute para o gol, pegou muito embaixo. A bola está chegando lá no Anacleto Campanella. Está chutando que nem os jogadores do Sr. Caetano, né? O Sr. Caetano que não vem muito bem da Série B, chutou que nem os jogadores do nosso querido Azulão, que anda mal das pernas aí. Posse de bola para a engenharia Mauá, restando 5 minutos e 50 para o término do primeiro tempo. Vem o chute cruzado. A bola foi para fora. Baixa, aqui a defesa, aqui. Virene, aqui o Botão. Ali o Clayton chamando a atenção do Diego. Camisa 49 da equipe da engenharia Mauá. Rafael, ali para o Gabriel. Lucas. Gabriel. Referiu a bola ali na frente, foi empurrado. Com a camisa 17. O Gabriel Santos, mas a arbitragem falou que não houve nada no lance normal. Segue o jogo. Gustavo Lima. Veja o toque ali para o Renan. Para o Gustavo Lima. O Renan. E o camisa 4, o Guilherme. Recebe o Guilherme. Aí o Gustavo Lima. Tocou errado. Vai descer no contra-ataque a equipe da FIFISA. Vem o chute cruzado. Faz a defesa o goleiro. Defendeu o André ali. O chute do Gabriel. A bola saiu pela linha de fundo. Em escanteio. Para a FIFISA. Aí o Rafael tentou o chute de pé na esquerda. Bloqueou ali o Diego. A bola saiu pela linha lateral. E é arremesso para a FIFISA. Chutou. Bola desviada. Outro escanteio da FIFISA. Vem com tudo aí nesse finalzinho de primeiro tempo. Vem com tudo para cima da Engenharia Mauá. Olha o jogador. O chute. Pegou ali mal na bola. Vai sobrando. Vai saindo ali o goleiro Bruno. Fez o passe ali muito forte à frente. É só para tirar também a bola lá de trás. A equipe da FIFISA. E fica com a posse de bola ali no campo defensivo. Na quadra, né? Defensivo a equipe da Engenharia Mauá. E o Renan abre o jogo lá do outro lado. Com o Guilherme. E o Guilherme para o Gustavo Lima. E o Renan. E o Renan. Com o Gustavo. Abriu o chute. A bola foi desviada ali. Quase enganou o goleiro Bruno. Mas saiu pela linha de fundo. Escanteio para a Engenharia Mauá. Aí levantou a bola. A posse de bola fica com a Engenharia Mauá. E o Renan. Gustavo Lima. Então fazer o drible ali por baixo. O Lucas tocou na bola. Mas a arbitragem falou que desviou antes no Renan. E a posse de bola fica aí na defesa da equipe da FIFISA. E o Gabriel. Tentou sair ali. Gabriel. Do outro lado ele tem o Lucas. E o Rafael tentou o passe ali. Como fosse de uma graça. Errou no lance. E a bola vai para fora. E aqui no ginásio Vidalina. Restando três minutos para o término desse primeiro tempo. FIFISA e Engenharia Mauá seguem 0 a 0. Aí a boa jogada. O chute para o gol vai para fora. É o chute ali. Do camisa dois. O Bruno. Da equipe da Engenharia Mauá. O jogo segue 0 a 0. É a partida bastante fudada. A jogada do Bruno foi bastante bonita. Descendo no contra-ataque. Agora vai chegando com perigo a equipe da Engenharia. E atirou de lá o Rafael. Tirou o que seria o primeiro gol da Engenharia Mauá. Quase, quase a Engenharia chega. Aí vai tentando chegar de novo com o Felipe Mota. A bola abriu aqui para o Endel. Aí o Felipe Mota. Bruno fez a bola. Olha que cruzado. Pegou ali embaixo da bola. Pegou muito longe. Agora quase, quase. Engenharia Mauá abre o placar, Luan. Todas vezes bem aí, né? Uma com o Felipe Mota. E outra com o Bruno. O time da Mauá. O time da Mauá. Aposta nos contra-ataques. Quase fez dois gols dessa forma aí. Mas no primeiro tempo, bastante disputado. Totalmente previsível quem vai chegar nas cinco finais. E a bola cruzada. Tirou as águas de qualquer maneira. Não quer saber de brincadeira ali. A Engenharia Mauá. Testando agora um minuto e quarenta e cinco para o término do primeiro tempo. Partida que segue em zero a zero. Opa! Arbitragem marcou ali uma falta de ataque. Falta do camisa sete ali. O Rafael. Aí o Bruno. Bola tocada por baixo. Saiu pela linha lateral. O técnico Cleiton pedindo calma ali para o Bruno. Que nem reclamou de uma cotovelada. É, não tem uma hora ali que tem que ficar um pouquinho mais tranquilo, né? Pode tomar um cartão de graça aí, né? E pode prejudicar a equipe, como aconteceu com o Lucas da Engenharia Matheus em outro jogo, né? Foi expulso e está fora sem final. De repente um cartão besta aí pode tirar o jogador da sem final e complicar para a equipe, né? Estando um minuto agora para o término do primeiro tempo, Fifiza e Engenharia Mauá, zero a zero. Naja, a marca de quem é fera. Corpo ideal. Seu corpo, nosso ideal. Tá aí o Wendel. Foi o toque forçado ali, chegou por baixo o Lucas. Tocou pela linha lateral. Posta de bola aí para a Engenharia Mauá. O Wendel. Deixa de lado ali para o Bruno. Mota pede aqui do outro lado. Aí Felipe Mota. Tocou para o Matheus. Matheus ali para o Bruno. Vai chegando a Engenharia Mauá. Tentou o passe de volta. Foi mais espécie ali o Rafael. Aí o passe vai chegando a equipe. Agora da Fifiza. Rafael. Aí o toque vai descendo no contra-ataque agora o Matheus. Chegou ali na cobertura o Gabriel. Gostando 40 segundos para o término da partida. Vai para o ataque a equipe da Engenharia Mauá. Quando a pita o árbitro termina o primeiro tempo aqui no ginásio Vidalina. Entre Fifiza e Engenharia Mauá. Zero a zero por enquanto. Daqui a pouquinho nós retornaremos com o segundo tempo dessa partida da quarta de final da Copa Gelau Universitário. Swain Sports. Aqui nascem os campeões. E estamos de volta aqui com esse segundo tempo das quartas de final entre Fifiza e Engenharia Mauá. Que por enquanto segue em zero a zero. Estamos aqui no ginásio Vidalina em São Caetano do Sul. Também conhecido como Joaquim Cambaúva. Na cidade de São Caetano. Vem Engenharia Mauá agora no primeiro grande lance. O chute sai o goleiro e faz a defesa. Saiu ali o Matheus. Acabou perdendo uma grande oportunidade para a Engenharia Mauá. Aí ele de novo fez o passe ali do lado. Acabou perdendo o Gabriel. Vem na cobertura. Agora sai ali pela linha lateral. Primeira grande chance desse segundo tempo. Perdeu ali a equipe da Engenharia Mauá. Segundo tempo 0 a 0. O que fazer aí as duas equipes, meu querido Luan Araújo. O jogo tem tendência a ser estudado. Vai continuar sendo estudado. Vamos ver o que vai acontecer nesse segundo tempo. E o time da Fifiza provavelmente vai seguir ficando com a bola. Que é o seu jogo e o time da Mauá apostando em contra-ataques. Não é muito... vai ser muito diferente. Não vai ser muito diferente. Vamos ver o que vai acontecer no segundo tempo aí. Duas equipes, jogos favoritos aí. Confrontos sem favoritos. Engenharia Mauá tem a posse de bola. Ali o Gustavo Lima para o Matheus. Agora para o Bruno. Matheus tentou receber ali. Chegou o Rafael. Mais esperto que ele. Tirou ali pela linha de lado. Mota. Aí o Bruno tentou o chute ali. Chutou em cima do camisa 7 o Rafael. Saiu pela linha lateral. Maja. A marca de quem é fera. Olha o chute para o gol. Não espalma o goleiro ali para fora. Bela defesa do Bruno. Espalmou aí. Num grande chute também do outro Bruno. Aí o Mota. Chegou para jogar o Bruninho. Aí tem o Gustavo Lima. Já parece o Mota aqui do outro lado. Para receber. Se movimenta. Matheus. Tentou chegar. Caiu ali o jogador da equipe da FIFISA. Não houve nada. A arbitragem mandou seguir o lance. O passe vem por baixo. Segura ali o goleiro Bruno. Camisa 12 da equipe da FIFISA. Aí o Gabriel. Recebe o Jaime. Jaime com o Rafael. Gabriel. Aí recebe o outro Rafael. Bola foi desviada ali. Saiu pela linha lateral. O técnico Cleiton chama a atenção ali da sua equipe. Pede mais atenção. Olha o chute. A bola bateu na trave. Um chute forte do Rafael. Quase, quase FIFISA abriu o placar. Esse começo do segundo tempo está mais quente, né Luan? Mais quente e bonito chute ali, né? Bonito chute. A bola foi no ângulo ali. O André não viu a cor da bola. A bola foi na trave. Segura o tempo um pouco mais aberto, né? O pessoal não quer a prorrogação. A prorrogação é muito tensa. Mas vamos vendo aí. O time da FIFISA parece um pouco mais solto. E vai chegando a FIFISA com o Jaime. Chutou, ele pegou mal. Pegou mal de pé na esquerda. Chuta para fora. Em posse de bola para a Engenharia Mauá. Corpo ideal. Seu corpo, nosso ideal. Cajiva, a bola oficial do Futsal Universitário Paulista. Aí o Mota vai chegando ali. Tem dois jogadores em cima dele. Chegou empurrando o Mota. Segundo a arbitragem. Na verdadeira o Matheus, camisa nova que leva ali. Chegou empurrando. E está marcada a falta ali no campo de defesa da equipe da FIFISA. Você está conferindo aí, meu querido amigo do canal Suen Esportes. Esse jogo da quartas de final da Copa Geral de Futsal Universitário. Engenharia Mauá. Está aí com a posse de bola contra a FIFISA. Por enquanto, restando 16 minutos para o término da partida. Por enquanto, 0 a 0. Se continuar empatada, nós teremos aí prorrogação e talvez pênaltis, né Luan? E a prorrogação com dois tempos de cinco minutos, né? Com dois tempos de cinco minutos e com a posse de pênaltis e continua empatada. Engenharia Mauá. O Mota, chute para o gol. A bola foi desviada para fora. Escanteio para a Engenharia Mauá. Aí o Mota vai chutar de novo. Chute ali em cima do Rafael. Que vibra bastante. Não deixa de jeito nenhum. O Rafael chutar para o gol. Agora de novo, velho por baixo. Chegou empurrando ali o Rafael. Camisa sete. Arbitragem marcou a falta. Está aí autorizado. Aí o Bruno. Lá do outro lado, Gustavo Lima. Por baixo, o Rafael tira. Posse de bola ainda para a Engenharia Mauá. Aí o Bruno. Chamou o Mota para jogar. Vai chegar no couro. Tenta fazer o passe ali. A bola vai forçada com segurança. Segura com tranquilidade. Também goleiro da equipe da Prefisa. Aí o Jaime. Tem jogador Bruno ali na marcação. Chutou. De qualquer forma, para frente. Quase acertou também ali os seus jogadores. Que estão no banco de reserva. Jogo truncado, hein? Jogo truncado ali o jogador da Mauá ali. Eu acho que o Gabriel. Sentindo uma dor um pouco mais aguda ali. Vamos esforcer para que não seja nada ali. Com o Gabriel, que é um jogador importante. Gabriel não, com o Matheus, né? É o Matheus ali mesmo. Matheus, jogador importante ali da equipe da Engenharia Mauá. Está ali o Matheus sentindo bastante. E sentiu dor. Tem que ser. Tem que passar um gelozinho ali. Mas acho que vai precisar. Está mancando ali. Acho que não vai precisar não. Está bem já o Matheus ali. Ali um pouco mancando. O Matheus, jogador camisa 9 da equipe da Engenharia Mauá. Está sendo substituído agora. Saindo o Matheus. E entrando o camisa 15. Que é o Guilherme Teófilo. E aí o Bruno. Recuperou o Jaime para a equipe da Pefisa. Passou o pé na bola. Tem dois jogadores em cima. Acabou perdendo a bola. Toque de lado. Vai chegando o Bruno. Fez o passo ali. Era para o Guilherme Veiga. Na posse de bola fica aí novamente com o Engenharia Mauá. Agora com o Mota. Felipe Mota. Aí o Theo. Por baixo tirou ali. A bola fica com o goleiro. E depois ali. Toca para o Mota. Aí o Theo. Vai tentar um chute. Chegou o Jaime ali. Bloqueou. O chute do Theo. Aí o Bruno. Tem o Theo. Procuriu voltar um pouco ali. Com o Guilherme Veiga. Aí o Mota. Passou o pé na bola. Tenta achar o espaço ali. O Mota não consegue. Recupera. O Gabriel. Faz a cobertura ali. Para a equipe da Pefisa. Brigando ainda pela bola. Dois jogadores ali na marcação. Chuta para frente. Posse de bola ainda da Engenharia Mauá. Chegou ali o Theo. O Jaime também por baixo. A arbitragem marcou a falta. Para a Engenharia Mauá. Falta rispe ali do Jaime. Não sei nem. Por que da reclamação ali do Jaime. Falta rispe ali. Falta. Autômico mais pesado. O time da Engenharia Mauá. Que gosta dessas jogadas de bola parada. Vamos ver o que o. O que o Guilherme. O Chin. Vai fazer aí. Ali o Guilherme Veiga. Passou da bola. O Theo vai fazer ali a cobrança. O chute vem pegou. Pegou mal na bola ali o Bruno. Chutou para fora. Tiro de meta para a equipe da Pefisa. Vai marcar alto no pivô direto. Naja. A marca de quem é fera. Corpo ideal. Seu corpo. Nosso ideal. Ó o pivô. Cajiva. A bola oficial do Futsal Universitário Paulista. Um pra um, Maurício. Custando agora a 12 minutos e 50. Você está conferindo aqui as quartas de final. As quartas de final entre Engenharia Mauá e Fefisa. Que segue ainda em 0 a 0. Segundo tempo dessa partida. 0 a 0. Tentou sair no contra-ataque. Recuperou a equipe da Engenharia Mackenzie. Engenharia Mauá, melhor dizendo. Engenharia Mackenzie que venceu. A equipe da AIMB Morumbi. E aguarda aqui o vencedor desse jogo para fazer a semifinal. Chute fraco com segurança. Segura ali o goleiro Bruno da equipe da Fefisa. Gabriel. Já me passou ali na corrida. Ele tem atrás o Rafael. Prefereu a frente o outro Rafael. Rafael Souza. Agora o Jaime. O toque ali no meio. Segura o goleiro. Goleiro da equipe da Engenharia Mauá. O André. Voltou o camisa 12. Da equipe do Engenharia Mauá. Camisa 12 que é o Renan. Aparece aí no jogo também. Rafael. Aí com o Gabriel. 10 minutos e 45 segundos para o final do jogo. 0 a 0 Engenharia Mauá e Fefisa. Rafael. Tem o Jaime do lado dele. Chamou para jogar. Apareceu aqui do outro lado. Gabriel. Tem lá no meio. Lançou. Mas não conseguiu chegar na bola o jogador da equipe da Fefisa. Vai descendo no contra-ataque agora. Engenharia Mauá. O pássaro aqui no canto para o Renan. E saiu mal ali. O técnico Cleiton vai à loucura. O Cleiton está bravo ali. A equipe da Mauá não consegue encaixar em uma grande jogada ainda no primeiro tempo. De contra-ataque que é o jogo que a equipe da Mauá usa. E o Cleiton é um técnico que cola bastante os jogadores. O técnico que cola bastante contra o Ricardo. O técnico da Fefisa é um cara mais tranquilo na beira da quadra. Ali é a bola levantada. A bola quicou. E foi pela linha de fundo. O posse de bola agora já tocado ali pela Engenharia Mauá. Renan. Carou seu marcador ali. O Renan acabou pedalando e perdendo a bola. posse de bola para a equipe da Fefisa. Swing Sports. Aqui nascem os campeões. Rápido calcanhar ali o Rafael para fora para não fazer nenhuma bobeira já que o jogo está 0 a 0. Jogo bastante truncado desde o início do primeiro tempo. Tocou na bola ali o camisa 4 Guilherme Viega esse aí Guilherme Viega ali para o Renan. Chute do Renan ficou meio estranho ali meio bloqueado ali na zaga mas faz boa cobertura o camisa 17 o camisa 17 Gabriel Santos da equipe da Fefisa aí Gabriel para o Jaime Gabriel Santos segurou por baixo tirou ali o Guilherme restando oito minutos e quarenta para o término da partida 0 a 0 0 a 0 chute para o gol bola foi bloqueada volta com o Rafael tocou ali atrás para o goleiro camisa 12 o Bruno o Jaime tentou tocar ali na bola a bola fica aí com a posse da Engenharia Mauá que vem com o Renan aí voltou para o jogo camisa 9 Matheus Mota melhor é o Matheus camisa 9 da equipe da Engenharia Mauá o Mota na verdade é o camisa 10 que é o Felipe Mota aí o Ender ali de lado com o Guilherme aí o chute cruzado a bola quase chegava lá para o outro lado para o Renan e saiu para fora cortou aqui o lançamento do Guilherme para a equipe da Engenharia Mauá e a posse de bola aí para a Fefisa o chute para o gol espalma André pegou bem na bola o Rafael tem que começar a chutar para o gol né Renan porque senão vai dar segunda-feira e não vai sair do 0 a 0 bonito chute do Rafael ali né mas é o diferencial mesmo tem que arriscar mais o Matheus com um chute belo chute a bola foi foi na trave agora uma boa defesa do André goleiro muito pouco vazado o goleiro da Engenharia Mauá mas tem que arriscar mesmo tem que arriscar de repente acha um gol aí nessa olha o chute de novo a bola foi na trave mais um grande chute aí do André o Rafael de novo né outra bola na trave do Rafael não está faltando pouco falta pouco para ele conseguir acertar o gol né mas o Rafael é o jogador que mais tenta que mais tenta tenta o chute algum nessa equipe da Fefisa mesmo justamente de média e de longa distância aí ele de novo deixar espaço ele vai bater mesmo Rafael camisa 3 da equipe da Fefisa ele puxou ali de lado tentou um drible na cobertura recuperou a equipe da Engenharia Mauá partida muito truncada assim um gol pode definir o resultado agora quem sai no contra-ataque é a equipe da Fefisa ali o Rafael bola cruzada a arbitragem mandou seguir o lance deu vantagem era o jogo mais aberto veio o Mota segurou voltou ali com o Renan tá aí Renan aí atrás com o Guilherme tem o Wendel e tem o Matheus aí o Matheus virou pra bater bloqueou ali o Rafael ele que tá saindo pra entrada do Jaime cansado o Rafael Jaime pro Rafael ele recebe o Gabriel faz o toque vai chegando tentou o passe de volta voltou a bola foi pro gol defendeu o goleiro André passe de bala ainda é da Fefisa ela foi desviada ali faz a cobertura o Rafael acabou perdendo bola cruzada chegou lá na frente o Vitor ou melhor o Lucas camisa 9 bloqueou ali o que seria poderia ser o gol do o Engenharia Máuá 15 aí o Wendel restando 15 minutos ou melhor 5 minutos e 30 para o término do jogo o Fefisa o Engenharia Máuá 0 a 0 jogo da quartas de final da Copa Geló Universitário de Futsal o chute pro gol pegou mal na bola ali o Mota camisa 10 a bola foi pra fora tiro de meta para a equipe da Fefisa estamos chegando no final do jogo Luan vamos caminhando pro progação as duas equipes a tendência nesses minutos finais é se arriscar cada vez menos ter um gol agora é fatal a tendência estamos caminhando pra progação se sair um gol aí se sair um gol nos minutos finais praticamente um gol de ouro se sair um gol nos minutos finais quem fizer o gol está muito próximo da vaga é marcada a falta para a equipe da Fefisa prefere fazer o toque ali atrás com o goleiro André esse é o goleiro Bruno melhor dizendo o goleiro André da equipe da Engenharia Máuá e a bola lançada vai pra ninguém vai pela linha de fundo em tiro de meta só em esportes aqui nascem os campeões o passe do Bruno era pro Mota mas foi muito forte ali posse de bola para a Fefisa 4 minutos e 20 para o término dessa partida se persistir aí o empate teremos dois tempos de prorrogação vamos ver se sai um golzinho aí no final só para a prorrogação são dois tempos Lua dois tempos de cinco minutos e não tem vantagem de empate para a equipe ter a melhor campanha no caso Penteria é a Fefisa mas não tem vantagem de empate é dois tempos de cinco minutos se empata pênaltis muito bem vamos ver aí se alguma equipe vai fazer um gol antes de terminar o jogo jogo esse que segue empatado poderemos ter aí decisão na prorrogação e quem sabe também pênaltis e o Rafael veio por baixo ali o camisa 49 o Diego também conhecido como Pidu e tirou a bola ali pela linha lateral Jaime para o Rafael brigando ali pela bola que foi virar fez o cruzamento defendeu o goleiro André no chute cruzado a arbitragem está marcando ali o escanteio escanteio ali para a equipe da Fefisa e a bola levantada sobrou ali no meio foi para fora a bola passou muito perto ali o chute do Rafael o Rafael meteu a canhota ali né a bola foi para fora ali boa chance da equipe da Fefisa que jogou melhor no segundo tempo teve as melhores chances né duas bolas na trave com o Rafael mas dois bons chutes Fefisa que jogou melhor no segundo tempo a Mauá que foi um pouco melhor no primeiro tempo mas é um jogo muito equilibrado caiu Mota fez o passe ali atrás para o Bruno apareceu ali Gustavo Lima Mota tentou o chute a bola foi desviada fica ali nas mãos do goleiro Bruno aí mata a bola no peito Mota vai tentar o chute pegou mal na bola foi para fora tiro de meta para a Fefisa restando dois minutos e meios para o término da partida estamos encaminhando aí para a prorrogação teremos aí na prorrogação dois tempos de cinco minutos se persistiu o empate então teremos a decisão por cobranças de pênalti aí o Mota aí o Mota Mota vem chegando a equipe da engenharia Mauá chute cruzado vai para fora Gabriel Gabriel pegando a bola ali puxou é falta falta para engenharia Mauá só lembrando que na prorrogação o número de faltas continua o mesmo no segundo tempo então cada equipe tem duas faltas ainda não é muito mas é um fator para a equipe fazer que eles prestarem atenção para não cometer a sexta falta a partir de quantas faltas tem tiro direto a partir da sexta falta aí tem tiro livre direto aí via chegando ali Gustavo Lima fez o cruzamento a bola foi desviada pela linha de fundo vai cobrar ali o escanteio cobrou lá atrás com o Mota tem o Bruno aqui do lado lá do outro lado ele tem o Matheus aí o Bruno fez o toque ali no meio vai pintar o chute segura com facilidade ali sai o goleiro André faz a cobertura tira ali em categoria goleiro André da equipe da engenharia Mauá restando 1 minuto e 20 para o término da partida está no ataque engenharia Mauá o chute foi bloqueado ali para o Rafael um minuto e 10 posse de bola aí com o Engenharia Mauá está aí restando um minuto agora para o término da partida estamos nos encaminhando para uma prorrogação Mota tem a posse de bola ajeitou vai girando o tempo vai passando vai acabar o jogo 0 a 0 vamos para a prorrogação decisão por prorrogação nessa quartas de final entre Fefiz e Engenharia Mauá toque no meio pintou ajeitou ali tentou efetuar o chute vai saindo no contra-ataque a equipe da Fefiz ali segurou ainda o Gabriel 20 segundos tentou sair na velocidade ali por baixo a arbitragem marcou ali uma falta aí no caso não terminou o jogo não vai fazer ainda a cobrança Ricardo pediu Ricardo pediu tempo ali para tentar essa última jogada da Fefiz que quer sair com gol pelo pedido do técnico com seu tempo até porque se fizer agora mata o jogo qualquer gol se o gol sair agora acabou o jogo mas o técnico da Fefiz ali vai tentar armar uma última jogada ali gasta o seu tempo que na prorrogação não pode pedir mais tempo mas gasta o seu tempo para ver se consegue sair com a vitória agora já nesses segundos finais restando 16 segundos para o término da partida decisão de quartas de final aqui no ginásio Idalina em São Caetano do Sul esplacado entre Engenema a Fefiza segue em 0 a 0 tem uma jogada aí uma cobrança de falta a equipe da Fefiza se definir pode se fizer o gol pode aí definir a partida na já a marca de quem é fera corpo ideal seu corpo nosso ideal vai chegando lá para a cobrança Gabriel camisa 13 ali o chute veio de calcanhar segurou o goleiro André teve um problema ali na perna também na hora do calcanhar o jogador o camisa 7 o Rafael agora um probleminha mais grave ali parece ter sido porque o próprio goleiro ali da Mauá o André quando saiu correndo ali vamos ver o que os médicos vão fazer ali mas parece ter sido um problema mais grave ali com o Rafael da Fefiza restando 10 segundos para o termo da partida o jogador camisa 7 Rafael ali se contunde parece que é um pouquinho mais grave vai receber ali os primeiros socorros ali o jogador Rafael camisa 7 da equipe da Fefiza Fefiza naquele instante o próprio Rafael deu um toque ali de calcanhar quase pegou de surpresa ali o goleiro André vamos torcer ali foi uma jogada interessante do Rafael vamos torcer para que não seja nada para que seja algo mais tranquilo mas pelo jeito não é porque o Rafael grita de dor ali muito forte ali mas vamos torcer para que não tenha sido nada grave com o Rafael Swain Sports aqui nascem os campeões aí o jogador camisa 7 Rafael sendo vai ter que ser atendido no hospital ter que ser socorrido pela ambulância sentindo muita dor lá no pé deve ter quebrado torcido ali sentindo muita dor do jogador camisa 7 Rafael da Fefisa a partida resta ainda 10 segundos para o término do jogo segue em 0 a 0 com esse resultado estamos aí nos encaminhando para uma prorrogação essa é a decisão de quartas de final da Copa Xelol de Futsal de arbitragem esperando todos os jogadores voltarem ali para reiniciar a partida Naja a marca de quem é fera corpo ideal seu corpo nosso ideal Cajiva a bola oficial do Futsal Universitário Paulista está ali passando a roupa no chão secando o André o André é o rodo humano o André parece que o sol já está sequinho para seguir o jogo vamos ver os 10 segundos finais vamos ver o que vai dar nesses 10 segundos finais jogo bastante truncado tanto no primeiro como no segundo tempo bastante oportunidades nesse segundo tempo para a equipe da Fefisa teve até duas bolas na trave agora sim reinício da partida restando 5 segundos para o término quando apita o árbitro termina o jogo aqui no ginásio Vidalina Engenharia Mauá e Fefisa pelas quartas de final da Copa Gelol de Futsal Universitário como terminou empatado em 0 a 0 vamos ter aí dois tempos de 5 minutos na prorrogação só em esportes a que nascem os campeões estamos de volta aqui no ginásio Vidalina agora com a decisão pela prorrogação entre Engenharia Mauá e Fefisa essa é a decisão das quartas de final da Copa Gelol Universitário de Futsal aí vai chegando Engenharia Mauá tentava um passe ali o Matheus acabou errando teremos dois tempos de 5 minutos agora o chute a boa defesa do goleiro Bruno serão dois tempos de 5 minutos ou então se persistir no empate teremos decisão por pênaltis Luan Araújo e a Mauá começa um pouco mais solta no mais solta nesse começo de prorrogação aí o Matheus quase fez o gol aí quase fez o gol aí Bruno fez uma boa defesa no mesmo tempo na prorrogação costuma ser o mais agitado nas prorrogações vamos ver se o gol pode sair agora aí fez boa defesa ali no rebote não quer saber de brincadeira o Rafael chutou pra frente segunda lá do outro lado o goleiro André da Engenharia Mauá ali toca aí na bola o Renan Renan para o Mota do outro lado ele tem o Gustavo Lima aí o Gustavo Renan deu por baixo ali o Gabriel colocou pra fora a posse de bola continua com a Engenharia Mauá tem um chute cruzado defendeu o goleiro vai tentar sair na velocidade a equipe da FIFISA já se recompôs ali a zaga da Engenharia Mauá aí um chute cruzado segurou o André muita velocidade nesse início do primeiro tempo da prorrogação restando 3 minutos do primeiro tempo chegou o Renan tem a posse de bola vem a bola cruzada ali recuperou o Rafael para a equipe da FIFISA Jaime aí tem o Rafael atrás Jaime segura mais o jogo a FIFISA restando 2 minutos e 45 aí o chute ali bloqueou o Renan bola pela linha lateral Rafael Rafael tentar o chute de longe a bola passou um pouco longe agora mas vem chutando muito bem para o gol fazendo o chute de fora da área ali o Rafael Naja a marca de quem é fera corpo ideal seu corpo nosso ideal Cajiva a bola oficial do Futsal Universitário Paulista aí o Renan a bola voltou ali para o Matheus Mota vai tentar o chute a bola passa muito perto do gol e o goleiro eu ouvi um tapinho aqui na bola é o barulho ali o juiz não viu ali mas bom chute ali do Renan Lavecchia né agora vamos lá uma hora para cima nesse primeiro tempo da prorrogação aí vem chegando a Fefisa o chute cruzado passa muito perto do chute do Jaime quase quase a Fefisa chega aí ao seu gol estamos no término aí ao final desse primeiro tempo de prorrogação restando um minuto e quarenta se persistiu o empate teremos aí mais um tempo de cinco minutos e se nenhuma equipe fizer o gol aí sim iremos para as decisões de pênaltis ali no bate e rebate a bola fica com a posse de bola a Engenharia Mauá aí passou segurou o Mota do lado ele tem o Gustavo Lima é para o Gustavo que ele toca aí o Renan Gustavo aqui do outro lado ele tem o Matheus tocou recebeu o Matheus Renan Renan não conseguiu voltar ali para o Matheus preferiu tocar atrás aí o Mota Gustavo Lima deixou escapar ali o Camisa 9 Matheus e a bola vai pela linha de fundo tocou rapidinho restando quarenta segundos para o término desse primeiro tempo da prorrogação vai pintar o chute e defendeu o goleiro muito bom muito boa defesa muito boa defesa aí do André goleiro da equipe da Engenharia Mauá estando trinta segundos chuta ali de qualquer maneira a bola desvia na mão do jogador da FIFISA reclama bastante jogadores da Engenharia Mauá mas a arbitragem mandou seguir o lance vinte segundos para o término recebeu o Rafael aí o chute de perna esquerda vai para fora vai ter a linha de fundo tiro de meta estamos chegando ao final do primeiro tempo Lua FIFISA chegou com perigo agora né o André fez uma defesa de agilidade pegou com o pé direito ali a bola salvou a equipe da Mauá do Titor que sofreu o gol vamos ver agora o segundo tempo da prorrogação o que vai acontecer quando termina o primeiro tempo da prorrogação vamos agora para o segundo tempo dessa decisiva prorrogação das quartas de final da Copa Gelol de Futsal Universitário Swing Sports aqui nascem os campeões autorizado aí a equipe da Engenharia Mackenzie estamos no segundo tempo da prorrogação entre Engenharia Mauá melhor dizendo e também a FIFISA que segue empatado em 0 a 0 os mais cinco minutos aí de jogo se persistir o empate teremos a decisão por cobrança de pênaltis é o time da o time da Mauá apesar de ter tido mais a bola mas de ter tido o domínio maior da partida no primeiro tempo da prorrogação não foi não foi tão contundente quanto o time da FIFISA agora vamos ver no segundo tempo que a tendência é ser um pouco mais estudada as equipes com medo de trocar de outro tempo se jogou agora tivemos o primeiro tempo de prorrogação com bastante velocidade agora vamos ver qual vai ser a reação aí das duas equipes que também já estão os jogadores já cansados do jogo como vai ser a reação nesse segundo tempo da prorrogação o toque a bola sobrou vai chegar o chute bloqueou ali Gustavo chute cruzado vai pra fora um chute forte do Rafael camisa 3 chuta muito bem Rafael vai tentando sair e marcando a saída de bola ali a equipe da FIFISA vem marcado por dois não ousa né coloca o goleiro linha aí pra tentar ficar um pouco mais com a bola mas vamos ver se a estratégia do Cleiton da técnica da maior vai dar certo aí o chute pro gol a bola bateu ali no Mota saiu pela linha lateral arremesso para a FIFISA olha o chute a bola foi desviada voltou ali pro Rafael no meio pro Jaime tentou fazer a virada chegou o goleiro na frente dele Matheus aí pro Gustavo Lima Mota e o Mota e o Mota do outro lado tem o Renan restando 3 minutos e meio para o término dessa prorrogação o lançamento para o Matheus chegou a zaga ali mais esperta que ele colocou pela linha lateral aí o Mota Gustavo Lima vai chutar pro gol faz a defesa o Bruno é na defesa agora também do goleiro Bruno Gustavo Lima vai abrir chutou bateu a bola desviou a bola não desviou ele chutou direto pro gol a bola passou muito perto ali quase quase estratégia da Mauá usada estratégia do técnico do Cleiton do técnico do Mauá quase fez o gol aí duas vezes por intermédio do Gustavo uma o Bruno fez uma boa defesa a outra foi pra forma mas a Mauá quer no Mauá não quer o empate a Mauá quer sair da prorrogação com a vitória aí o Jaime vai chegando agora a FFIS chutou ali pegou fraco na bola o Jaime a bola saiu pela linha de fundo tiro de meta aí para a engenharia Mauá que tem pressa na saída de bola restando dois minutos e meio para o término da prorrogação entrou agora o goleiro Linha Bruninho entrou como goleiro Linha remota vai fazer o chute bola foi desviada saiu aposta de bola ainda para a engenharia e Mauá está usando o goleiro Linha está sendo ousado ali o técnico Cleiton bola bloqueada saiu de novo restando dois minutos e dez aí o Mota Mota com o Renan aí com o Gustavo Lima Mota vai estar cruzado pegou mal na bola acho que foi para fora bola desviada escanteio já cobrado Gustavo Lima Mota Renan vai se movimentando a equipe da engenharia Mauá mas sendo bloqueada ali pela zaga da FIFISA aí o Renan ninguém quer errar estando um minuto e meio para o término dessa prorrogação vai tocar na bola a equipe da engenharia Mauá ali o passe para o fundo pegou mal na bola lá o Matheus aí o Bruno volta ali para o banco de reserva e o goleiro André volta para o gol 1 minuto e 15 agora para o término olha o chute foi bloqueado ali em cima o Rafael o chute do Gustavo Lima poderia ser decisivo é bom bom chute ali do Gustavo ali salvou o Rafael ali mas o Jão continua segue aí aí o Mota para o Ninho testando um minuto agora para o término da prorrogação está procurando espaço para o chute a equipe da engenharia Mauá saiu o goleiro ali na cobertura com o tubo saiu o Bruno o Jaime até se antecipou ali antes da cobrança estando 55 segundos 0 a 0 teremos decisão por penalidade se continuar assim ali o chute para trás aí o Mota o Mota o Mota passa a bola desviada saiu pela linha lateral 45 segundos agora ajeitou o Bruno o Mota o chute foi bloqueado pelo Gabriel qualidade quase para frente o tijolo não conseguiu ajeitar a bola ali o Gustavo o Gustavo Lima perdeu 25 segundos teremos decisão por penalidades 17 segundos o Mota o chute a bola foi bloqueada chega ali brigando pela bola marcada a falta ali falta para a equipe da Fefisa restando 8 segundos ali só resta bater para o gol é ou bater para o gol tem que dar uma jogada ensaiada vamos ver o que o que o Fefisa vai fazer tocou atrás vai terminar o jogo 2 segundos chute para o gol vai para fora quando termina a prorrogação e teremos agora decisão por penalidades máximas entre Fefis e Engenharia Mauá Swain Sports aqui nascem os campeões agora estamos de volta aqui amigo do canal Swain Sports as decisões decisão agora por penalidades máximas entre Engenharia e Fefisa vem a primeira cobrança da Engenharia Bruno gol da Engenharia Mauá bateu forte ali no gol essa não deu para a defesa do goleiro Bruno da Fefisa agora ajeita a bola ali com carinho camisa 3 Rafael da Fefisa ali o Rafael cobrou bateu é gol gol da Fefisa uma cobrança de cada lado cada um fez aí o seu gol agora ajeita a bota a bola ali o camisa 10 Felipe Mota para a Engenharia Mauá autorizado para a cobrança gol gol da Engenharia Mauá 2 a 1 nas cobranças de pênalti vem para a segunda cobrança camisa 13 Gabriel da Fefisa para a bateria de perna esquerda o goleiro André atenção chute é gol gol da Fefisa empata ali nas cobranças em 2 a 2 agora chega ali o camisa 12 o Renan para a equipe da Engenharia Mauá vem para a terceira cobrança da equipe da Engenharia Mauá autorizado o Renan de perna esquerda bateu é gol gol da Engenharia Mauá até agora 100% nas cobranças das duas equipes chega ali agora o camisa 9 da Fefisa Lucas ele ajeita a bola vai fazer a cobrança bateu defendeu o goleiro André chutou forte ali o Lucas mas o André foi mais esperto que ele defendeu o chute ali para a Engenharia Mauá agora a cobrança do camisa 9 ali o Matheus chutou bateu é gol gol para a Engenharia Mauá agora não pode perder o Jaime não pode perder essa cobrança se não a equipe da Engenharia Mauá vai para a semifinal mas atenção bateu é gol 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 do Jaime vai para a Fefisa lá de trás de Vendoli para a quinta cobrança ajeita a bola com carinho ali o jogador camisa 11 é o Gustavo Lima se ele fizer acabou Gustavo Lima bateu gol e a Engenharia Mauá está nas quartas de final vai pegar a Engenharia Marquense está na semifinal vai pegar a Engenharia Marquense vitória e decisiva aí nas decisões e cobranças de pênaltis Swing Sports aqui nascem os campeões e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri